E o monstro vem em meio a selva de ferros Me olham assustados toda vez que dou um berro Veias dilatadas, o pump tá sinistro Meu braço tá enorme, tô quase nos três dígitos Muita batata, doce e frango, todo santo dia Quero ser grande ao extremo e que se dane as estrias Sua mente pequena nunca me entenderia Eu tô fora do padrão, nunca treinei por vadia Criticam meu tamanho, falam que eu tô feio Eu treino pra ficar estranho, mano, não pra ser modelo Barba cerrada, abdômen, naipe 300 Animal agressivo, com instinto violento Não atravessa na minha frente, é bem melhor pra tu Sou louco tipo espartano, só falta gritar Aeróbio em genjum, de tocar na cabeça Quatro da manhã, antes que amanheça E o monstro vem, vem monstro Causando a favor, os frangos tremem de medo Só falta gritar socorro Seu tamanho é absurdo, quem olha toma susto Se perguntam de onde vim, se sou daqui ou de outro mundo E o monstro vem, vem monstro Causando a favor, os frangos tremem de medo Só falta gritar socorro Seu tamanho é absurdo, quem olha toma susto